Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma aula de basquetebol, nós estaríamos fazendo um ataque com defesa, tá bom? No primeiro momento a gente vai estar fazendo cinco repetições, porque nós estaríamos fazendo primeiro o ataque simples, só com mudança de direção, depois na segunda bateria será o ataque com o giro, aí a ESM vai demonstrar, depois a gente vai estar fazendo cinco repetições de cada exercício, tá? Então são dois exercícios, o primeiro vai para o ataque só mudando em direção, vou para o lado direito, troca a mão, perdeu o ataque aqui, volta marcando. Esse é o primeiro, tá? Nós vamos fazer cinco séries desse exercício. Segundo exercício, continua com o ataque, vai agotando, então quando você achar, a gente tem que imaginar que se for ela é a defesa. Então essa defesa, eu vou tirar em cima dela, ok? Perdeu a bola, volta marcando, que é isso que a gente faz, não é? Tem que voltar para a marcar, solta, solta, solta. Nós vamos fazer cinco séries, cinco repetições desse exercício. Pode começar. E aí, fez a bola, volta marcando. 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 Pode começar. E aí, fez a bola, volta marcando. Vamos lá. E aí, vamos para a quinta reflexão. Quinta reflexão. Pode ir. Agora, pessoal, nós vamos fazer o ataque com o giro, tá? Vai, gira em cima da defesa e volta mais tempo. Você vai girar em cima da marcação, tá? Na hora do ataque. Pode começar. Tá? Tá? Pode começar a explodir? Tá? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos que estar quem está fazendo em casa, bonitinho, sei que vai voltar. Impecáveis quando nossas aulas presenciais voltarem. Então, continuem fazendo. Qualquer dúvida, você sabe que a professora Vanessa estará aqui à disposição para vocês. Tá bom? Uau!